A proposta do governo para a reforma da Previdência é entregue ao Congresso Nacional. Texto propõe idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Quem já está no mercado de trabalho poderá escolher uma de três regras de transição. Reforma extingue a aposentadoria por tempo de serviço e só terá direito ao benefício integral o trabalhador que contribuir por 40 anos. Deputados e senadores passam a integrar o regime geral, como qualquer cidadão. Apesar de esperada, a reforma da Previdência dos militares não veio neste pacote. Preso criminoso apontado como responsável pela distribuição de armas da maior facção criminosa do país. Médico é afastado por agressão à mulher em trabalho de parto em Manaus. Operação contra a extração ilegal de minério no Parque Nacional da Serra da Canastra prende 50 pessoas. Segurança que matou o jovem por estrangulamento em um supermercado presta depoimento à polícia do Rio. Juristas e ex-ministros criam comissão para acompanhar casos de violação dos direitos humanos no Brasil. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Dois prédios no bairro do Morumbi, uma zona nobre de São Paulo, foram interditados sob o risco de desabar. Cerca de 100 famílias tiveram que abandonar os apartamentos. Depois de mais... Prestou depoimento hoje o vigilante que imobilizou um jovem morto por estrangulamento em um supermercado no Rio de Janeiro. O delegado que chefia o inquérito diz que não vê indícios, por enquanto, para pedir a prisão por segurança. Veja a seguir. Supremo Tribunal Federal manda prender fazendeiro condenado pelo assassinato da missionária Dorothy Steng. O carnaval deste ano será o primeiro em que beijo e toque sem consentimento poderão dar cadeia. A gente volta já, já. A polícia civil paulista prendeu o criminoso responsável pela distribuição de armamento da maior facção criminosa do país. De acordo com a investigação, esse integrante era um dos homens de confiança da facção fora da cadeia. Um taxista foi morto com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. O assassino é um adolescente de 17 anos que tem mais de 10 passagens pela polícia. Ele foi apreendido em flagrante. Quando chegou a delegacia... A polícia civil concluiu o inquérito sobre a chacina que deixou seis mortos na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a investigação, o atirador agiu sozinho e treinava em jogos de videogame. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista informou hoje que o fechamento da fábrica de caminhões da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC, vai afetar 24 mil famílias. A direção disse que tentará reverter a decisão da companhia. Os 12 funcionários. Um novo balanço mostra que os corpos de 171 vítimas do desabamento de uma barragem em Brumadinho já foram encontrados. Hoje, 120 pessoas vizinhas de outras barragens da Vale precisaram sair de casa às pressas. 50 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra a extração ilegal do minério Quatsito, no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. A proposta de reforma da Previdência foi apresentada hoje ao Congresso Nacional. O governo quer uma ampla mudança no sistema de aposentadorias e benefícios para economizar mais de um trilhão de reais em 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro... O governo aposta que terá os votos para aprovar a nova Previdência na Câmara e também no Senado antes da metade do ano. Com opinião pública. A proposta de reforma da Previdência prevê três regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Cabe ao segurado escolher a mais vantajosa. A candidata a deputada federal, suspeita de ter atuado como laranja para o PSL, prestou depoimento à Polícia Federal no Recife. Maria de Luzes Paixão... Em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello votou para enquadrar a homofobia e também a transfobia como crimes de racismo, até que o Congresso aprove uma lei específica sobre o tema. A sessão será retomada amanhã com o voto do ministro Edson Fachin. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A sessão foi rejeitada. Em Manaus, o médico ginecologista foi afastado da maternidade em que trabalha depois de agredir uma grávida durante o trabalho de parto. Em maternidades públicas de Manaus. O Supremo Tribunal Federal mandou prender Regivaldo Galvão, condenado por mandar matar no ano de 2005 a missionária Dorothy Stang. Defensora da reforma agrária, a missionária foi morta com seis tiros em Anapu, no estado do Pará. No ano passado, o ministro Marco Aurélio Mello tinha mandado soltar o fazendeiro por não haver condenação definitiva. Galvão deverá cumprir a pena em regime fechado. Um grupo de juristas e ex-ministros lançou hoje em São Paulo uma nova comissão para defender os direitos humanos no Brasil. Mortos no... 16 mil alunos estão sem vagas nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. O Conselho Tutelar acionou o Ministério Público, que deu um prazo de três dias para que a Secretaria de Educação resolva essa crise no ensino do estado. Bandidos armados invadiram o centro de logística de uma companhia aérea em Londrina, no interior do Paraná. Eles foram recuperados. Este carnaval será o primeiro desde que a lei da importunação sexual entrou em vigor. Um beijo roubado pode não ser... Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.